O presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Márcio Miranda, do Democratas, confirmou a instalação das CPIs do futebol e do Detran. Publica de hoje para amanhã no Diário Oficial. A partir daí, os membros de ambas as comissões terão cinco dias para fazerem a primeira reunião e elegerem o presidente e o relator de cada uma. E a terceira CPI, que também é um requerimento da deputada Silene Couto, tem o prazo até quarta-feira. Aí, findado esse prazo, eles enviam os nomes dos deputados. A partir daí, a gente libera o laudo também para que possa ser publicado no Diário Oficial. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias, podendo ser prorrogado caso seja necessário para apuração das denúncias. É de praxe aqui na casa se enviar para vários órgãos, entre eles, se houver alguma apuração, ao MP. E enviam sempre a presidência e outros órgãos. Isso aí é uma autonomia que tem o relator, o presidente e a própria CPI. O presidente do Sindetran comemorou a decisão dos deputados de apurar denúncias de que recursos do Departamento de Trânsito estariam sendo desviados para financiar time de futebol. Ele espera que os culpados sejam punidos. Finalmente, a gente tem a possibilidade de passar a limpo essa sujeira que o Detran vem apresentando a nível de gestão nos últimos tempos. E a gente espera que a CPI, de fato, vá a fundo e apure e puna, de fato, os responsáveis pela dilapidação do patrimônio público, que é do povo do Pará. E a gente vai ficar juntos aos deputados fazendo acompanhamento diário da investigação para que a CPI não seja apenas uma brincadeirinha e se acabe em pizza. A gente quer, de fato, que a CPI seja firme na apuração e firme na punição dos responsáveis pelos desvios do irmão do Detran. A CPI do Detran foi pedida por deputados do PMDB e do PT, depois da denúncia de um suposto esquema de desvio de dinheiro do órgão para financiar o time de futebol Santa Cruz de Cuiarana, município de Salinópolis. O Detran teria contratado esposas de jogadores do clube em altos cargos, como complementação salarial. O Santa Cruz possui um complexo esportivo luxuoso, mas tem um faturamento pequeno, que não justifica os investimentos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto